O agronegócio e os presidenciáveis foi o tema de uma palestra em Rio Verde. O evento foi promovido pelo Sindicato Rural. A palestra foi com o professor da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Luiz Antônio Pisa. O auditório do Sindicato Rural ficou praticamente lotado. O professor, que é engenheiro agrônomo e mestre em economia rural, fez uma avaliação do atual momento vivido pelo agronegócio brasileiro. O agronegócio passa por momentos nervosos e outros momentos mais calmos. Nós estamos num momento de transição. Algumas cadeias, como, por exemplo, grãos e carnes, vêm de um período muito positivo e com crescentes receitas e resultados muito bons para os produtores e os criadores. Temos cadeias hoje que estão em situação mais preocupantes, como é o caso da suco energética, em que o fato do congelamento da gasolina afeta tremendamente a rentabilidade do etanol e isso aí, toda a cadeia produtiva acaba sendo penalizada. Até 2008, o setor vivia um quadro de extrema euforia. Esse quadro se reverteu e talvez dentro do agronegócio o ponto mais preocupante entre as cadeias produtivas seja justamente a suco energética. O tema principal da palestra foi o cenário para o agronegócio depois do período eleitoral. Luiz Antônio Pisa diz que 2015 será um ano de ajustes no setor. Nós temos ajustes a serem feitos para alinhamento de preço, no caso de combustível, de tarifas elétricas. Então, esses preços estão congelados. É uma fonte de inflação para o próximo ano. Nós temos a questão do câmbio, que o câmbio está muito valorizado e ele precisa também sofrer um realinhamento. Esse realinhamento é importante porque favorece o agronegócio. Então, vem pressão de custo, por sua vez, vai ser compensado com uma depreciação do câmbio, de forma que fazer o monitoramento dessas variáveis passa a ser parte importante desse jogo. Obrigado. Obrigado.